Hoje o piquenique vai dar bom. Eu trouxe maçã. E eu trouxe bolo. E eu trouxe suco e açaí e os copos, né? Só tá faltando o Julinha. Acabou de chegar. Cheguei. Até que sim. Eu trouxe laranja, Julinha, uma textinha. Sim, seu banho, cadê o pano? Que pano? Quanto bonito. Você precisa de pano. Pera aí, ô Julinha. Eu tô ali no outro lado do rio esperando vocês, tá certo? Tá certo, tchau. Bora, bora, senão a gente vai se acasar, né? Sim mesmo. O carro tá fazendo laranja. O piquenique, né? Fica aqui dentro, né? É. É que tá bom. O churro é um lugar perfeito desse. Oi. Ei, menina. Oi. Tu é um negócio errado aqui. Só tem três copos. Um é meu. Um é meu. Um é meu. Tá molesto. Ei, ei. Já que as tuas caras estão longe, eu vou pedir ao meu pai dele pra ele ir do outro lado. Viu? Vai lá. Vai não, porque ela vai ficar. Não espere ela não. O pai dela tá pertinho, vai demorar. Sim mesmo. Só que as olhinhas vêm, né? Né? Toda vez tá atrasando, tá atrasando. Toda vez ela esquece o negócio, tem que ir buscar no pai dela. Vamos fazer só nós três? Eita! Não tem tudo. Ela viu como vocês são falsos. E aí, filhão, tava falando... E Xandia, por mais agradecida, ela errou até meu suco. Mas ficou bom que... O suco não prestava mesmo, Silvio? Devia matar. Prestava, não prestava, prestava não. Tu tomou caixa dois copos. Não vai pra casa. Deixa eu ver o bom que você foi falado. E aí, gente, fala que 스포ir. Agora, gente... O coco não não pode comer por bar dangerous. É igual que com motivos. E aí, gente, olha... E aí, gente...